Glória a Deus, a paz do Senhor e a igreja, tudo bem com vocês, pode se encadeirar, por favor, uma alegria muito grande estarmos juntos essa noite, para adorarmos a Deus, Ele que é digno de honra, de glória, de louvores e de adoração, amém ou não amém? Amém! Grato a Deus, e Gui, está estourando aí não, e há, tranquilo, grato a Deus pela vida do pastor Manuel, ah, ali, ele fica só escondido né, que gracinha, rapaz, rapaz, Deus abençoe o pastor Manuel, Deus abençoe a sua dignidade e a sua esposa, todo o ministério, amém? Deus abençoe a irmã Esté, é isso? É, pastor Esté e meu pai. Pastor Esté e pastor Evarilson também né, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, que Deus continue abençoando, obrigado pelo convite, tanto cantor bom para vocês convidarem, vocês me convidaram, muito obrigado. Colocou eu no meio de leões hoje né, a missionária Adriana, é Adriana né? Adriana Calaurino, tem que mudar, quem concorda comigo irmão, tem que ser Adriano do Fogo, né? Muda tudo a partir de hoje, muda o Instagram, Adriano do Fogo, Facebook, Adriano do Fogo, o nome artístico, os corinhos, Adriano do Fogo vai explodir, eu estou falando da parte de Deus, é verdade mesmo, Adriana do Fogo, aí você vai ver o que vai acontecer. Aplauda Jesus aí pela vida da Adriana, maravilha. Agora são 10h10, eu posso ir até que horas? Eu gosto, eu gosto que me passe um horário para eu só me equilibrar, tem 11h? Beleza, fechado. Aí é bom que eu, 10h10, 50 minutos tá bom. Hã? Quer matar o cantor, glória a Deus. Tô brincando. Eu costumo dizer que eu não sou, tô no zap não viu irmão, tô só procurando no playback. Eu costumo dizer que eu não sou compositor, porque o compositor tem facilidade de escrever hinos e eu não tenho. Toda vez que Deus quer me dar uma canção, ele me faz passar por aquilo que eu vou cantar. Quando eu não entendia, eu reclamava muito. Por que eu tô passando por isso? Até quando eu vou passar por isso? Quando o senhor vai me tirar disso? E Deus nunca me respondeu. Mas eu percebi que cada vale que eu passava era o hino que ele me dava. Quando eu percebi que cada vale que eu passava era o hino que ele me dava, eu percebi que eu só tinha hinos se eu tivesse vales. Quando eu percebi que eu só tenho hinos se eu tiver vales, eu parei de reclamar dos vales, porque descobri que os vales não são pra me matar, mas porque no final Deus quer me dar um hino novo pra cantar. Amém? Olha pro irmão que está de seu lado, por favor, e diga assim pra ele, aprenda a tirar dos desertos. Muita gente, pouca voz, de novo, aprenda a tirar dos desertos. Os tesouros que nele há. Por mais difícil que seja, ainda tem vida e aplaude a Jesus, meu irmão. Todos me ouvem bem? Maravilha. A banda, cada hino que eu terminar, vocês continuam na mesma pegada, tá bom? Sempre olhando pra mim. Quando for pra crescer, eu vou chamar. Quando for pra baixar, eu vou chamar também. E quando for pra errar, Deus vai me matar. Amém? Nessa noite, quero pedir licença pra cantar da minha alma pra sua alma. E tudo que eu cantar aqui, ou eu passei, ou eu estou passando. Amém? Coloca a mão no coração, por favor. E repita comigo. Senhor, sou falho, imperfeito e até pecador. Mas mesmo assim, eu prefiro ficar aqui. Se é verdade, aplaude Jesus e dá glória. Um som desse é muito fácil cantar até amanhã. Escute. Senhor, mais uma vez estou a ti. Tantos defeitos há em mim. Tantas falhas e tantas transgressões. Tem alguém que é falha aqui? Tem alguém que é falha aqui? Tem não? Senhor, estou no monte da oração. Tantos defeitos e até solidão. E eu não mereço nem falar contigo. Senhor, mas mesmo assim, cheio de falhas e de defeitos, eu prefiro estar aqui contigo. Levante as mãos aí, vai. Mas mesmo assim, eu tinha tudo pra ficar no mundo. Mas eu prefiro estar aqui, te adorando, te dando glórias. Mas mesmo assim, mesmo falho, quase depressivo. Eu prefiro estar aqui. Esta é a raiva do diabo. Porque você tinha vários lugares pra estar. Mas nós preferimos ficar como Davi. Melhor um dia na tua casa. Do que mil anos em outro lugar. Se você concorda comigo, levante a mão pro céu. E dá um grito de glória a Deus. Vem alto aí. Mesmo só chorando. Mesmo sem palavras. Mesmo angustiado. Eu prefiro só te adorar. Pois meu milagre um dia vai chegar. Não sei se é nesse mês, mas vai chegar. Não sei se é nesse ano, mas vai chegar. Se são daqui dois anos, mas vai chegar. E enquanto não chega, eu vou adorar. Levante a tua mão, porque Deus tá aqui. E Ele tá dizendo, vem assim pra ti. Enquanto tu me adora, eu vou trabalhar. E o teu milagre já, já vai chegar. Por isso eu te ouvi. Quem acredita que Deus ouviu a tua voz? Por isso eu te ouvi. Por isso eu te ouvi. Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu o teu clamor. Por causa disso eu... Eu gostaria que vocês cantassem comigo agora. Vamos lá. Mesmo só chorando. Mas canta alto. Vai. Mesmo só. Muita gente, pouca voz. Mesmo sem palavras. Grita, vai. Mesmo sem palavras. Mesmo angustiado. Cante. Mesmo angustiado. Eu prefiro te adorar. Solte a voz. Eu prefiro te adorar. Por quê? Pois meu milagre um dia vai chegar. Ai, Deus te diz. Por isso eu te ouvi. Glorifico o nome dele aí, meu amado. Por causa disso eu te ouvi. Se preparem pra aplaudir por gentileza. Por isso eu desci. Aplaudem Jesus, meu amado. Mesmo sem palavras. Mesmo angustiado. Mesmo angustiado. Eu prefiro te adorar. Agora sim. Eu prefiro te adorar. Pois meu milagre um dia vai chegar. Escute aí. Quando Deus me desse hino. Eu e minha esposa estávamos grávidos de quatro meses. Era a menina que Deus disse que nos daria. De repente uma madrugada, uma dor. Sangramento. Fomos para o hospital. Entramos no hospital precisando de milagre. E saímos sem ele. No momento da angústia, da aflição. O diabo sempre vai aparecer para mim, para você. Para nos fazer murmurar. Eu me lembro que ele apareceu para mim no corredor do hospital e me disse. Ué. Não é você que canta, tu me adora, eu visito tua casa. Não é você que canta, tu me adora, eu visito tua família. Cadê? Ele não visitou tua casa. Ele não visitou tua família. Mas quando o diabo fala, o Espírito Santo de Deus desceu no corredor do hospital. Eu abracei minha esposa e cantei para ela. Filha. Mesmo só chorando. Mesmo sem palavras, cante. Mesmo sem. Eita. Mesmo angustiado. Grita, vá. Mesmo angustiado. Eu prefiro te adorar, vá. Eu prefiro te adorar. Por quê? Pois meu bebê um dia vai chegar. Não sei se é nesse mês, mas vai chegar. Não sei se é nesse ano, mas vai chegar. Se são daqui dois anos, mas vai chegar. E enquanto não chega, eu vou dar lugar. Levante a tua mão, porque Deus está aqui. E Ele está dizendo bem assim pra ti. Enquanto tu me adora, eu vou trabalhar. E o teu milagre já, já vai chegar. Por isso eu te ouvi. Rebinácia. Por causa disso eu te ouvi. Oh Deus, por que que tu me ouviu, Deus? Eu te ouvi porque você não reclamou. Eu te ouvi porque você glorificou. Ao invés de desviar, você veio pra cá. Ao invés de ir pro bar, você veio me adorar. E o diabo vai ficar envergonhado, sim. Pois a tua promessa daqui a pouco vai cumprir. Se prepara pra um testemunho tu contar. Porque o teu milagre já vai chegar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quem acredita, levante a mão, abre a boca. Glorifica o nome dEle esta noite. Por isso eu te ouvi. Por isso eu te ouvi. Por isso eu te ouvi. Pra terminar, mesmo só chorando, vai. Mesmo só. Mesmo só. Mesmo só. Mesmo só. Mesmo sem palavras. Faça o jovem e cante. Mesmo sem. Mesmo angustiado. Mesmo angustiado. Eu prefiro te adorar. Eu prefiro te adorar. Pois meu milagre um dia vai chegar. Feche o sol. Por isso eu te ouvi. Aplauda Jesus, meu irmão. Obrigado. Pode sentar. O Espírito Santo te levanta de novo. Amém? Dá pra ouvir mais um? Amém? Amém. Escute. Na minha caminhada, eu errei muito no que se diz respeito à reação do público ao me ouvir cantar. Porque para mim, sinônimo de um são, era gritos. Para mim, sinônimo de poder de Deus, era ver gente pulando, rodando, marchando, etc. Quando isso não acontecia, eu me frustrava. E os denominava de frios. Igreja sorveteriana. Mas a gente vai amadurecendo e vai percebendo que cada um tem um jeito de adorar. Uns pulam, uns rodam, uns marcham, outros só choram. E não é porque alguém não está pulando que ele é mais frio do que aquele que está rodando. Então, a primeira vertente da minha analogia é esta. Alguém chega aqui e não reage da maneira que eu imagino que ele vai reagir, não é porque ele é frio. É porque cada um tem um jeito de adorar. Meu segundo ponto de vista é o seguinte. Alguém chega aqui e não reage do jeito que eu imagino que ele vai reagir, não é porque ele é gelado. É porque talvez os seus dias tenham sido tão difíceis. E quando chega aqui não tem força para dar glória. A única coisa que quer ouvir é uma palavra de Deus dizendo não temas. Eu estou contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Por gentileza, olhe para o irmão que está do seu lado, por favor, e diga assim para ele. Não me julgue se eu não der glória. Você não conhece meus bastidores. Aplaudem Jesus e da glória, meu amado. Eu já falei para o pastor que eu quero vir na próxima, na vigília. Na vigília, fica a noite inteira aqui. Se eu vier, né? Se você sabe, cante. Se você não sabe, ouça. Deus certamente vai falar de você agora. Você que sabe, cante para o seu irmão agora aí, vai. Ninguém imagina o que a gente faz. Ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Dá por que, irmão Alisson? Só vê as fotos que a gente posta. Só vê os lugares que a gente canta. Mais ninguém, mais ninguém vê a dor. Angústia, tristeza, desespero. É que nem tudo dá pra contar. Mas, sinceramente, às vezes dá vontade de parar. É ou não é verdade? A dor é muito grande. O vento, o vento é muito forte. É que nem tudo dá pra contar. Mas, todo dia, o inimigo vem nos assaltar. Dizendo, é melhor voltar. Mas, na mesma hora. Mas, eu ouço uma voz. Levante as mãos. Eu te chamei pra guerrear. Eu sou o teu amigo. Sou o leão de Judá. Tu tá listado para matar. Que presença é essa? Não é para sempre, é cartão. Ouço uma voz dizendo tudo isso. Dizendo, filho, eu sou o teu amigo. Levante essa cabeça. Não é pra parar. Eu te ajudo a chegar. Vai. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante essa cabeça, que eu vou te ajudar. E na tua família, Satanás, não vai tocar. Atira a pedra, que o gigante vai cair. Entra na cova, que o leão vai te ajudar. Levante a cabeça, se me emprende, não desistar. Sou o teu amigo. Levante as mãos aí. Deus tá dizendo, não temas. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Vou calar a boca do fofoqueiro. Vou calar a boca do caluniador. E você vai cantar um testemunho novo. Ele vai cantar um testemunho novo. Entra na cova, que o leão vai te ajudar. Levante a cabeça, se me emprende, não desistar. Sou o teu amigo e hoje estou aqui. Eu sou o teu amigo, filho. Eu sou o teu amigo, filho. Eu sou o teu amigo e sempre estou aqui. Aplaudem Jesus e o amor. Amém ou amém? Vamos pro próximo. Pastor, se eu deixe eu tirar o cúbito aqui, só pra eu fazer uma apresentação. Pode, vem aqui o obreiro, pra me ajudar. Vamos colocar ali pro canto. Aí depois eu coloco ali no... Só pro pessoal conseguir ver o que eu vou fazer agora, tá bom? Arruma uma cadeira aí. Vai lá, pega uma cadeira pra mim, por favor. Tá aparecendo. Dez cadeiras agora, Jesus. Como que é o nome desse bonitão aqui, que foi lá no dos canotels? Jefferson, você vai ser Jesus agora, tá? Não se acostuma não, que ser Jesus não é fácil. Tem uma cruz esperando ele ali na frente. Você vai ficar aí, quando eu vou me referir a você várias vezes, tá? Mas quando eu te chamar, quando você perceber que eu te chamei, você se levanta e se aproxima de mim, fica aqui na minha frente. Beleza? Exatamente aqui onde eu estou. Quando você ouvir da minha boca falar, pega na minha mão, você pega na minha mão e me levanta da cadeira. Só isso. Se errar, morre. Amém? Não pula, não roda, não marcha, não faz nada agora. Esse dia eu fui pedir um cara pra me ajudar e na hora que ia lá pra fazer o negócio, ele começou. Tá bom? Bem frio agora, bem frio. Deixa só isso. Fechado? Aplaudi Jesus aí, meu amado. Oi, gente. Vocês lembram de mim? Não, né? Eu sou aquele paralítico que desceu pelo telhado. Quatro amigos me pegaram, me levaram até Jesus. Hoje eu estou de pé. E eu vim contar pra vocês o que me aconteceu exatamente naquele dia. Prepara o lenço pra chorar. Imagina comigo. A casa lotada, todo mundo concentrado, Jesus estava pregando e eu, do lado de fora, escutando. Estava em cima desta cama, já há tanto tempo. De repente, nas quatro pontas da minha cama, alguém pegou e do chão me levantou. Eu me lembro. Nem meu nome perguntaram. E da porta eu vi que fui me aproximando. Mas pra passar, não vi ninguém deixando. A esperança estava tão longe de mim. É, naquele dia, logo amarraram uma corda na minha cama. E com seriedade, um ao outro chama. Ó, vamos levá-lo por cima do telhado. Dois ficam embaixo, segurando pra cama não cair. Os dois que são mais fortes, então vão subir. Te segura, paralítico, pois nós vamos ali. Cama balançando. E quem estava em cima me puxando. Enquanto me puxava, o vento até soprava. Mas quem estava embaixo, a minha cama segurava. Bem devagarinho, eu fui subindo. Alguém até disse, olha, ele tá caindo. Mas com muito cuidado, eu fui puxado. Quando me dei por conta, já estava em cima do telhado. Que isso? Eu não tô entendendo. Porque vocês me trouxeram aqui e me disseram, fica calmo, quando o homem fecha a porta embaixo, Deus abre a porta em cima. Foi bem assim. Uma telha começou a tirar, duas telhas colocou pra lá. Mediu e viu que a minha cama dava pra passar. Os dois que estavam embaixo, subiram pra ajudar. Devagarinho, minha cama vai descendo. E os meus olhos de lágrimas enchendo. De frente com Jesus, a minha cama está. E todos meus pecados, ele vai perdoar. Os fariseus começam a razoar. Quem é esse pra pecado perdoar? Me dá a mão, para que saibas que eu posso perdoar. Pega a tua cama, levanta. Meu osso estalou, o nervo esticou. A força me chamou, a graça me abraçou. O fariseu calou, Jesus me restaurou. Me colocou de pé e disse, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Jesus me levantou, me desatrofiou. Agora eu tô de pé e vim testemunhar. Esta é a minha cama. Foi ele que me mandou andar. Repare, mesmo estando em cima, pra eu receber. Eu tive que descer. Vocês cantando descer, vamos lá. Pode ter dinheiro, mas tem que descer. Teu carro é de luxo, mas tem que descer. Tua casa é uma mansão, mas tem que descer. Estás em cima do telhado, mas tem que descer. Tu podes ser bonito, mas tem que descer. Tu podes ter diploma, mas tem que descer. Já estás estruturado, mas tem que descer. Pra receber milagre, tu tem que descer. Desce tua casa, ele vai salvar. Desce a tua saúde, ele vai renovar. Desce que a oportunidade ele te dá. Desce que ele já começou te levantar. Desce que é novo sobre você, bem. Desce que é um são pra que ele tem. Desce que a fofoca por terra cairá. Veja que o inferno começou a recuar. Desce no gesto, desce na oração. Desce vigiando, desce adorando. Enquanto você desce, meu Deus tá trabalhando. E os invejoso já estão se perguntando. Como conseguiu, como garantiu. Como ele andou, como alcançou. E você vai dizer, tem um segredo. Aonde foi isso, irmão Alisson? Foi em Caparnão. Aplaudem a Jesus e o amor. Pode sentar. O Espírito Santo te levanta de novo. Fica aí, agora nós vamos fazer a sequência, tá? Amém, amém? Dá pra ouvir mais um? Olha pro irmão que está do seu lado, por favor, e diga assim pra ele. Ingrato! Não, muita gente pouca voz. Lá atrás eu não tô ouvindo. Cadê o pessoal lá da... Não, o pessoal cantor aqui da... Cadê o pessoal lá da... Não tô ouvindo vocês, pô? Oxe! Quando vocês vieram pra cá, foi uma gritaria só. Dá um sorriso. Se não tem um dente... Se não tem mais dente na boca... Não, agora eu não tô ouvindo vocês mais. Bora, olha pro irmão que está do seu lado, por favor, e fala ingrato! Todo mundo, um, dois, três! Agora me pergunte, por que, irmão Alisson? Porque vocês já perceberam que nunca nada tá bom pra gente? A gente tem um carro, mas o sonho tem outro. Aí troca por outro, escuta um barulho que não gosta, já quer trocar por outro. Nós somos aí enjoadas. As meninas nunca têm roupa. A gente mora numa casa, mas o sonho é ir embora dela. Já percebeu? Mas a gente se esquece que tem pessoas que estão atravessando por momentos piores que os nossos. Tem gente que só queria estar aqui, mas está na UTI. Mas nós estamos aqui. Tem gente que só queria estar aqui, mas está na prisão. Mas você, Deus te guardou, te comprou, te selou, te salvou e você está aqui. Olha só, tem gente que queria ter voz, meu pastor, pra dar glória. Mas nasceu mudo. Outros queriam ter uma audição pra ouvir uma canção, mas nasceram surdos. Olhe pro irmão que está do seu lado, por favor, diga assim pra ele. E aí? Vai dar glória? Ou precisa de papel? Prepara o lenço pra chorar. Aplauda Jesus aí, se você pode, meu amado. Vem nas palmas comigo, ó. Um dia uma criança num congresso de irmãs, era surda e muda, não conseguia se expressar. Mas enquanto o grupo a Deus cantar, a presença do Espírito, a igreja visitava. Alguém não suportava e começava a pular. Outro não aguentava e começava a machar. Outro era mais doidinho, começava a correr. E a criança, que era surda, começou a observar, que é isso? E em libras pra mamãe perguntou, minha mãe, o porquê que esse povo pulou? E do outro lado a sua mãe lhe respondeu, filho meu, isso aqui é poder de Deus. E o menino curioso começou a falar, eu não falo, eu não me escuto, mas quero pular. Eu não falo, eu não me escuto, mas quero machar. Dá um jeito, minha mãezinha, eu quero adorar. Dá pra levantar uma mão aí? Dá pra dar um glória a Deus aí? Qual é tua desculpa pra não adorar? Quem quer adorar, dá um jeito. Aleluia, até o aleluia. Escute aí. E quando o caça, mamãe, chegou. Um caderno no armário, ela pegou. Em alguns minutos no papel, ela anotou. E depois em pedacinhos o papel rasgou. Dentro de uma sacolinha, colocou. E na mão do seu filhinho, entregou. E olhando nos seus olhos, começou a falar. Amanhã na igreja, quando alguém pular. Tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. Amanhã na igreja, quando alguém machar. Tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. É com papel ao frio, meu, que tu vai adorar. No dia seguinte, na igreja, o menino chegou. E nos primeiros bancos, ele se assentou. Estava observando pra ver quem vai pular. Estava ansioso pra jogar papel pro ar. Quando alguém pulava, papel ele jogava. Quando alguém machava, papel ele jogava. Só quem vem adorar. Levante a mão, abre a boca, pula, salta, grita. Fale língua. O rabacalaba, xanaraba, carabaia. Terra! Ele daqui, ele daqui. De repente, o obreiro se aproximou. E a mãe percebeu que o obreiro com o menino brigou. A mãe se levantou e com o obreiro foi conversar. O porquê com o meu filho você foi brigar. E o obreiro furioso começou a falar. Será que parece teu filho, tu não deu educação. Aqui não é lugar de jogar papel no chão. E a lágrima no rosto da mamãe rolou. O obreiro se assustou. E por curiosidade ele se agachou. Pegou o papel no chão e começou a ler. Quando ele leu a lágrima do rosto, então rolou. No papel tava escrito glória a Deus. No papel tava escrito aleluia. No papel tava escrito louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ser surdo, mas sou adorador. Vem! Eu posso ser surdo, mas sou adora. Tem adorador aqui na banda? Tem, tem, tem no sonho. Abre a boca pra adorar. Ergue as mãos pra adorar. Eu quero ver tu ficar parado com esse refrão que eu canto agora. Tu tem mão e não levanta. Tem perna e não pula. Tem tudo e não adora no nome do Senhor. Tem saúde e só reclama. Tem casa e só reclama. Tem tudo e não adora no nome do Senhor. Se tu precisa de papel, eu vou procurar. Se tu precisa de sacola, eu vou te dar. Mas se tem boca, abre a boca aí pra adorar. Mas se tem mão, levante as mãos aí pra adorar. Essa história é verídica. Eu vi. Aconteceu lá em Maceió. Aplauda Jesus Cristo. Mais, 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 mais. É pra ele. Tu tem mão e não levanta. Tem perna e não pula. Tem tudo e não é grato. Ao nome do Senhor. Tem saúde e só reclama. Tem casa e só reclama. Tem tudo e não é grato. Ao nome do Senhor. Se tu precisa de um acidente, ele vai causar. Se tu precisa de UTI, ele vai te colocar. Mas se é grato, ergue as mãos aí pra adorar. Mas se é grato, abre a boca pra glorificar. Enquanto tu adora, Deus entra na tua casa. Enquanto tu adora, Deus fecha essa cova. Enquanto tu adora, essa macumba cai. Enquanto tu adora, essa doença sai. Levante a tua mão, recebe extensão. Meu Deus te trouxe aqui, foi pra te levantar. E quem imaginou que você ia parar? Vai te ver andar, vai te ver andar, vai te ver andar. Vai ir, vai ir, vai ir, vai ir, vai ir. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te encher. Ura, bacana, 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 bacana. Com as duas mãos lá em cima da cabeça, aplaude a Jesus Cristo. Aplauda, aplaude, 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 aplaude. Uhul! Pode sentar. O Espírito Santo te arreima de novo. Aleluia! Diga amém. Dá pra ouvir, Bajú? Amém. Fecha, glória! Aleluia! É Ele quem faz essas coisas. Levante as duas mãos no céu, por favor, toda a igreja. Você vai gritar de uma maneira que você nunca gritou até agora. Você vai gritar, meu Deus! Meu Deus! Se aqui na tenda tá bom, imagina no céu. Só quem vai subir, aplaude Jesus e grita. Jefferson! De novo. Quando você ouvir o toque da trombeta, você é o salvo. Você pula aqui em cima, beleza? Fica ali do lado do pastor. Quando você ouvir a trombeta tocar, você sobra cá. Presta atenção, hein? Você errar já sabe. Só quem vai subir, levante as duas mãos pro céu, por favor. E diga que você ama Ele. Fala que você deseja vê-Lo. Fala que o seu prazer é estar na presença dEle. Se você sabe, cante comigo. Vamos lá. Eu não sei o quê. Andar sozinho com minhas forças. Sem chance. Eu não consigo. Sabe todas, hein? Eu preciso ser guiado por Ti. Preciso ser ajudado por Ti. Preciso ser alimentado por Ti. Senão, eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar. Eu sou uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe pra criar. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E, Pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir. Mas com a Tua força eu chego a ir. Com minhas forças não consigo nem andar. Mas nos Seus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum. Mas se o Senhor está comigo eu confio. Se Tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. Levante a mão pra rir, vai embora. Adorava! No céu nós vamos cantar o hino da vitória. Levante as mãos e cante, igreja. No céu nós vamos cantar. Presta atenção, gente. No céu nós vamos cantar. Só vai voar comigo agora quem está esperando esse toque aqui. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das túmens, o grande Deus. Deus irá me conduzir até a mesa da santa ceia. E lá no céu Ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz o céu inteiro, Ele vai me apresentar. Desse lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode dançar. Aqui na minha frente, tu pode passear. O céu é teu, é teu, é teu. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, faz alguma coisa. Levante a mãozinha pro céu aí. Cante santo. Vamos cantar santo. Vamos cantar santo. E agora? A hora é agora. A hora é agora. Vai, cante, cante. Santo. O céu é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Imagine o coral, meu pastor vai estar lá. Vai. Senhor é teu, é teu, é teu, é teu. Muita gente, pouca voz. Dormiu, irmão? Dormiu? Senhor é teu, é teu, é teu, é teu. Bora, só quem vai subir, vai. Senhor é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Imagine o coral, culto na roça vai estar lá. Eu vou subir, 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 eu vou. E contemplando face a face, todos nós cantaremos santo de dor, de angústia e tristeza. Nunca mais choraremos de novo. Quem acredita com as mãos no terceiro andar, aplaude a Jeová. Diga amém Senta O Espírito Santo te arriba de novo Nós vamos cantar No céu Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aqui? Obrigado Eu preciso que você entenda algo Entenda algo Quando Deus nos faz uma promessa Ele não cumpre uma promessa de bombejada Jamais Quando Deus nos faz uma promessa Ele também não revela o processo Para o cumprimento da promessa Quem entende de engenharia civil Sabe que não se bate uma laje sem as vigas Não se rebocam a parede sem os blocos Não se coloca o piso sem o contrapiso Então é uma coisa após outra No tempo que tem que acontecer Aí Deus faz a promessa e faz o seguinte Ele te leva no deserto E lá começa a te provar Algumas amizades começam a se afastar De vez em quando até doença pode te alcançar Mas Jesus me trouxe aqui Mas Jesus me trouxe aqui pra dizer pra você Este teu deserto aí não é pra tu morrer É pra te estruturar Pois a promessa cumprirá E um testemunho na tua boca eu vou colocar Com sete anos Deus me batizou Enquanto eu varria a sala da minha casa Naquele dia tudo começou Uma promessa na minha vida Deus iniciava Filho Pelo Brasil vou te levar Muitos hinos na tua cabeça eu vou colocar Mas primeiro pelo vale Tu tem que passar Não é pra reclamar Tu tem que me adorar Do nada o meu pai morreu E a minha mãe em depressão profunda entrou Todos os meus irmãos desacreditaram E logo se afastaram da presença do Senhor Eu me lembro muito bem do dia O meu coração sentia agonia Comecei a trabalhar mais de vinte horas por dia E uma hora e meia apenas eu dormia É pastor Mas ele disse que ia fazer Alguma coisa na minha vida acontecer Mas a situação em que eu estava Infelizmente a minha visão não alcançava Minha mãe tava doente Não conseguia levantar Os meus irmãos desviaram E nem queria retornar Mas Jesus tava dizendo Deixa eu vou cuidar Daqui a pouco a tua vida toda eu vou mudar E em uma madrugada E em uma madrugada então eu decidi Eu disse assim pra mim Hoje eu não vou dormir Eu vou me ajoelhar E pra te vou gritar Talvez aí da glória Tu vai me escutar Para o vento Senão eu não aguento Estende a mão e me arranca Desse chão Enquanto eu orava o corpo arrepiava Ele bradava forte no meu coração Vai adorando que eu vou te abençoar Daqui a pouco a tua história vai virar Levante essa cabeça e sai pra guerrear Eu sou teu amigo E vou te levantar Avante a mão aí Deus vai te levantar A tua história vai mudar Mas você precisa confiar Naquela madrugada E quando a sua voz eu escutei Me levantei e o teclado então peguei E esta melodia começou a descer E foi aí então que eu comecei a perceber Que no meio do meu vale Deus estava ali Mesmo minha mãe doente Deus estava ali Sem dinheiro pra comer Deus estava ali Foi aí então que eu percebi Que Deus é diferente do homem Que só se aproxima quando a gente tem Só vai na nossa casa quando é luxuosa Só entra no teu carro quando é importado Meu Deus é diferente, Ele vai lá na lama E não tem vergonha de te levantar Se você pecou, se você caiu Veja agora a mão dEle aí Te levantou Levante a mão, levante a mão, levante a mão Deus está pegando na tua mão agora Te dando uma segunda oportunidade agora Não acabou, não tira a sua vida A vida acaba de chegar pra você Vai, 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 vai Olha o que Deus manda eu te dizer Eu não ando com a pá nas costas pra te enterrar Nem com a tampa do caixão pra te tapar Mas ando com a mão estendida pra te levantar É só se arrepender que eu levanto você Ah, ninguém entendeu, vou fazer de novo Aqueles meninos lá da casa tesouro Eu preciso de um deles que seja doido Que não tenha vergonha de deitar no chão aqui Olha lá, já veio Ixi, sério, corre Deita no chão aí Deus não anda com a pá nas costas pra te enterrar Nem com a tampa do caixão pra te tapar Mas anda com a mão estendida pra te levantar É só se arrepender que Ele levantar você Se tu se arrepender, Deus levantar você Se tu se arrepender, Deus restaurar você Se tu se arrepender, meu Deus irá descer E vai te renovar pra todo mundo ver Receba, 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 receba graça A minha mente assim, eu comecei a cantar E logo em seguida Eu parei pra escutar Esse hino lindo que Ele veio a me dar E quando eu chegar no céu Meu Deus, eu quero ver E quando eu chegar Eu preciso de um jovem, um garoto Tem aí um menino? Vem, fica de pé os dois, os dois Deixa eu ver quem é menor Vem, é a mesma altura Vou de lá, vem pra cá Vem cá Não acha ruim comigo não, tá? Vem aqui desse lado A Bíblia diz que o Deus que você serve é tão grande Mas tão grande Que as nuvens dos céus São como poeiras dos seus pés Só uma irmã entendeu Vou te dar outra oportunidade A Bíblia diz que o Deus que o culto na roça serve é tão grande Mas tão grande Que Ele chama as estrelas pelo nome E cada uma delas se apresenta no trono dEle e diz Presente, Jeová Que banda, hein? A Bíblia diz que o Deus que o culto na roça serve é tão grande Mas tão grande Que Ele faz concha com uma mão E pega toda a água do céu Imagina Deus olhando hoje pra essa tenda aqui Ele enxerga todo mundo Mas bem menor que esse rapaz Não achava comigo não Aí imagina Deus e você Marcha comigo É por isso que a tua família não faliu Porque quem marcha na tua frente é o teu Senhor Vem É por isso que teu casamento não acabou Vem É por isso que o culto na roça Deus preparou Porque quem marcha em vossa frente é o Senhor O capeta vai se levantar Mas a cara vai quebrar Quem manda aqui na roça é Ele É Ele, 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 é Ele Quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele Levante Ele, trabalha Ele, renova Ele, batiza Ele Quem faz é Ele, quem manda é Ele Levante a mão, levante a mão Esse lado aqui, tu pode prosseguir Do lado de lá, você pode dançar Aqui na minha frente, tu pode passear O céu é teu, é teu, é teu, é teu Lindo céu, eu quero ir pra lá Lindo céu, e lá eu vou chegar Lindo céu, e lá no céu Só teclado e igreja Cantando santo 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 Um pouquinho mais alto Santo Imagina o coral Imagina o coral Todos nós iremos cantar Aplausos Aplausos Alentando Imagina o coral Todos nós iremos cantar Aplausos Jesus Amém Aplausos Aplausos Vou levar só ele comigo agora Pode sentar Espírito Santo te levanta Ai meu Deus, e agora? Aplausos Quem quer ir embora, diga amém Quem quer ir embora, né? Quem tá com fome, diga amém Eu tô com fome Olha pro irmão que está do seu lado Por favor, diga assim pra ele Não pare Não desista Só tem um jeito De você vencer Assim diz Jeová Você me adora E eu visito a tua casa Sinceridade O hino que mudou a minha vida Se você puder mandar um pouquinho So pra frente Só um pouquinho Se liga, se liga, se liga E playback do Vamos embora Deus Tu conhece Tu conhece o meu interior E também vê toda a minha dor Cante E também vê toda a minha dor Preciso da ajuda de vocês Tô ansioso de ir Já foi sete mil A voz tá indo por lá Deus Meu coração Meu coração Sacelirá Fala pra ele que é quase todos os dias Cante Quase todo dia Ele fica angustiado Levante uma mão e pede socorro Me socorre Deus Canta a cultura roça, vai Deus Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Daqui ao meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo Terem me movimentar Não, 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 não Me socorre Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado E vim aqui pra quê? Pra gente cor Levante as mãos e grita Hoje eu vim aqui Pra quê? Pra dizer Pra Vem me ajudar Vem me ajudar Do chão Vem me tirar Eu estou Eu estou Desacreditado Eu estou desesperado Só sinto vontade Ou não Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração Meu coração não tem mais pé Eu não consigo nem Ficar de pé Eu te magoei Até Te embristeci Mas mesmo desse jeito Eu Me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que que eu tô sem ti A minha mente está se dividindo Meu coração está partido Estende a tua mão Enquanto eu estiver em adoração Foi só te adorando É que eu me sinto Só quem tá feliz Levante a mão lá no terceiro andar E dê o grito de glória Mais alto que você já deu Até agora Vová, vová Vem me o meu Porque teu coração está batendo Parte assim E ainda está dizendo Que não vai conseguir Eu sou Eu sou teu amigo Filho Filho meu Tu lembra quando eu disse parada Eu vou te exaltar por causa da tua Com a aventura eu não cumpri Como é que me adorar meu filho? Meu Deus Em vez de reclamar Tem que adorar meu filho Bora Em vez de murmurar Tem que adorar meu filho Pra me amar Se movimentar Tu tem que parar Tá doendo demais Parar de reclamar Tem que me adorar Tem que me adorar Em qualquer situação Em qualquer situação Na fornalha Na fornalha Na fornalha Eu te coloquei Foi para te provar Não adianta tu se espernear Não Isso comigo não vai funcionar Não vai O mundo não gira em volta de ti Tu tem que respeitar a mim Fui eu Fui eu quem te criei E lá na cruz do Calvário E as tuas feridas Eu curei Eu vou te lapidar Até quando? Até tu no ponto ficar Pra quando eu te exaltar O teu nariz não se esquecer E querer impinar Se tu ficar a reclamar Desta prova eu não vou te tirar Só vai rodar Me ajude Tudo é certo reclamando Mas e se tu se dispuser Neste final de pandemia Tu me adorar Nada dentro da tua casa Irá Levanta da cadeira e vem Tu me adora e eu visita a tua casa Tu me adora e eu visita a tua família Tu me adora e eu visita a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu expulso os demônios Me adora e eu desfaz todo o laço Tu me adora e eu envio o Miguel Tem que me adorar Para me reclamar Só me engrandecer Pra tu ver o que eu vou fazer Mas se tu se dispuser Neste final de pandemia Tu me adorar Nada dentro da tua casa irá faltar Quem crê que a pandemia já passou E do outro lado a gente já chegou Levante as mãos e aplaude ao Senhor Já passou Aplaudem Jesus e amam Pode sentar E aí E aí E aí E aí E aí E aí